Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC, com amor Cheguei chegando na chegada, com vocês, vocês que chegaram agora ainda não são inscritos no canal Se inscrevam lá e deixem o joinha pra pôr o cabecinha a gente, vamos caminhar com vocês Bora, 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 vamos caminhar aqui no mole da Barra Norte Ao lado da FG Big Wheel, que é a noite daquele espetáculo maravilhoso pra vocês, gente Faz dias que a gente não passeava por aqui E o movimento, como é que tá na praia? Uma temperatura bem agradável, graças a Deus hoje tá maravilhoso E a pracinha ali tá maravilhosa, tá um movimento, a criançada aproveitando Clima de verão, que delícia, gente Vem verão, vem logo verão, por favor Não, eu prefiro a primavera Primavera tá chegando daqui a pouco Primavera, verão, vem o calor O que vai vir agora? Depois do inverno é verão, né? Não, o que vem depois do inverno? Primavera Não, é primavera A primavera tá chegando daqui a pouco Primavera chegou e com ela, meu amor Ui E botaram uma escada lá, pontinha Excelente também A gente vai na praia e já acessa direto o molho pra ir toda a volta Muito bom, né? É, mas eles tão devendo uma coisa Que era pra ter uma ponte ligando o molho lá no deck Era pra ter uma ponte ligando aqui, ó Que nem lá em Gramado Lá em Gramado não Gramado, o que que eu falei em Gramado? Igual lá em Torres Torres tem, ó Na Lagoa do Violão, ó Na Lagoa do Violão Aquele monte de tartarugas Daqui a uns dias vão ter que tirar aquelas tartarugas que tem, né? Tem muita tartaruga na Lagoa do Violão Tá, mas como tu tava dizendo Eles vão botar uma ponte daqui até lá Vai botar uma ponte daqui até lá, ó Tá, uma ponte é assim Isso, uma ponte Isso, não reto, né? Um arco É um arco E se botar reto é capaz de vir uma onda e molhar a gente ainda Lá na ponta também tinha tipo uma vela de navio lá na ponta do mole também Ainda não fizeram Ou eles acharam melhor assim, deixar desse jeito Que o projeto original mostra outra coisa E já viu que quando a gente foi pra lá as homens estavam suportíssimas Agora é, Marta, mas calma Olha lá, tá molhado onde tá o pessoal ali, ó Olha até onde a água tava batendo É, já... Agora já acalmou o mar de novo Acalmou Estava agitado, ó Estava muito agitado Aqui pra quem não conhece é o... como é que é? O mole da Barra Norte Ali é o deck da Barra Norte Ali é o deck, a famosa trilha das almas peladas Quem não viu o vídeo da trilha das almas peladas Procura lá no canal Luiz Fabiano BC Seu nosso outro canal, tá? Tá lá registrado lá o vídeo Procurem lá, depois procurem A trilha das almas peladas E a bandeira vermelha, ó E a maré tá recuando um pouco mesmo Olha até onde tava chegando E a neblina, será que vai chegar pra noite? Tá com cara que vai ter nevoeiro à noite, ó Posso te falar que eu acho que a neblina nem foi embora ainda Porque ela tá assim o dia inteiro, eu acho Não, agora, porque ela tava mais... Mas calma, agora tá ficando mais forte E ontem foi terrível o nevoeiro, né? Pegou assim... Não, ontem do nada fechou toda a cidade Do nada fechou, Cristo sumiu Nossa, que foi intenso o nevoeiro ontem aqui na cidade E agora ainda tem um pouquinho O nevoeiro na cidade Olha ali as ondas do mares As ondas do mar Vão devagarinho as ondas Tá bom pra brincar na água agora na tardinha Mas tá fresquinho lá embaixo É, tá gelado lá embaixo Eu não vou querer me arriscar Pelo menos tão cedo Quanto não esquentar pra valer Eu não vou entrar na água, pessoal Não adianta vocês ficarem mandando uns comentários aí Entra na água que eu não vou entrar Tem um vento gelado Olha, esfumou mais uma onda aqui Vocês não pensam que tá verão aqui não, meu pessoal Que tá de chinelo, que nem nós aqui, ó Mas tá friozinho Não dá aquela coisa muito boa pra entrar na água Não, não hoje Assim que chegar o verão, você já sabe, né Vai ter até as lives dentro da água Futuramente, quem sabe, a gente vai estar lá Lá na Ilha das Cabras Trazendo um vídeo top pra vocês Nada de promessa Alô, Wakanda Wakanda consegue um barco pra nós de lá A gente vai tentar fazer as coisas, hein, gente As gravações bem legais A nado, eu até vou a nado O amor já não vai a nado O amor não vai a nado nada Ele diz que vai, só se o Wakanda for vir Claro, né, Wakanda vai nos guiar Vai te ajudar Imagina que veio Eu sou bobo, então vou me arriscar Como é que ele vai te pegar, te salvar Ele vai dar as instruções, né, qualquer coisa Ele... Eu acho que... Tá com a pessoa certa, que sabe o que tá fazendo É outra coisa, né Só seguir as instruções Você tem que botar um colete, salva a vida E mais uma boia também Sim, um colete Comprar aquelas boias de... Como é que é? De unicórnio Aquelas boias de unicórnio Já pensou? Colchão inflável Também é uma boa Podia ser uma boa Colchão inflável Uma boa ideia Pega uns remos E vai indo Né Não vai Não pode? Por causa do formato dele é quadrado Não vai andar Vai remar, remar Não vai ser dúvida Eu não sabia disso Tem que ser o mesmo desenho do barco embaixo Que ele é acavalado Pra cortar água Uma vez o Jonathan Santos e o Nigro Eles fizeram Foram com uma caixa d'água Pegaram uma caixa d'água E foram até aí Vai lá, olha ali Praia do buraco Praia do canto Praia do canto Praia central Praia do canto Praia do canto Onde é que é? Depois é praia do buraco? Praia do canto e ali A prainha Ah, aquela é a prainha Isso, praia do canto Eu falei prainha Mas é praia do canto Gente, então vem a praia do canto Depois a praia do buraco O amor me enganou E praias agrestes Quais são as praias agrestes? Praia das laranjeiras Taquaras Taquarinhas Estaleiro Estaleirinho Praia do Pinho E se vai E cê vai O Thelma Ele quer conhecer A praia do Pinho Ele tem uma E o rio pessoal Estão pescando Será que vai dar peixe? Será que vai dar peixe? Até agora Tá de boa o peixe Não dá pra gritar Porque senão Os peixes se assustam E o que até hoje Ainda não pesquei no mar Vocês acreditam nisso? Me via no rio Gravataí Lá no rio Grande do Sul Pescando Quando eu vim pra cá Só lá no sítio Aquela vez que a gente pescou Mas pesca no mar mesmo Eu nunca fiz Aqui embaixo Aqui a coisinha É 17, 18 metros Só isso Acho que é 17 ou 18 metros Aqui embaixo Coisinha É coisa básica Não, já teve acidente aqui Já deu problema Não tem problema É, não precisa nem ter aquele sol O BC é bonito Em qualquer jeito É até dia de chuva O BC é bonito Porque é dia de chuva O sol já quase me voou Já quase voou no pôr do sol Mas o clima está excelente também Está frio, não está calor Está muito bom Está ótimo Sem vento está muito bom Olha o sol Vocês estão conseguindo olhar para o sol Eu não consigo olhar Vou deixar vocês olharem para o sol Estão vendo uma chama lá Vermelha E amarelo Aqui de noite é muito bonito também As luzes todas ligadas Não, com as luzes ligadas Depois é outro Gigante ali As luzes Bonito também Só que daí não dá para ver O deck da Barra Norte É, no deck eles tinham que planejar alguma coisa Aqui no deck a noite é meio obscura Coisa ali Acontece umas coisas estranhas ali, né Mas é escuro É, escuridão ali A gente tem que botar mais luzes, eu acho ali Não é nada relacionado a crime, tá, gente Coisas de adulto, tá Que ocorre ali à noite Mas coisa de crime não tem perigo, não Olha só, esse sol está top demais Gente, eu não consegui olhar A olho nu não dá para olhar para o sol Deixa eu dar uma Eu botei na câmera olho de peixe Só para vocês verem uma O que que tu fez? Visão maior Olha aqui na câmera Olha lá Ficou um olho de peixe mesmo Botei na olho de peixe Só para vocês verem Tá bonito Vou voltar para a câmera número 1 aqui Aí Tava no 0.5, ó 0.5 Aqui na câmera normal As ondas estão calmas Mas esse passeio aqui está muito bom Muito gostoso Não sei se à noite não vai dar uma esfriadinha Mas está legal o tempo Porque agora o sol está Deu uma escantadinha E provavelmente à noite Não sei Provavelmente eu não sei, né É bom Não sabemos se vai ter nevoeira de novo ou não Não sabemos Mas essa imagem aqui à noite também Está tudo iluminado Os prédios ali com LEDs Botaram LEDs naquele prédio Lá também ficou os LEDs roxinhos Ficou muito bonito O meu prédio O meu preferido é esse aqui Espelhado Os long O Sky Tower Eu sou mais um Infinity Coast Esse maiorzão Eu acho muito lindo esse prédio Muito E aquele novo que estão fazendo lá Que é verde lá Aquele lá é outra coisa linda também Da FG É um espelhado É uns vidros Deu um destaque também aqui na hora Com certeza Um destaque Está bonito Daqui a uns anos Na Barra Sul Vai ter o prédio De quase 500 metros de altura E esse prédio Já está na altura Acho que já deu Ou vai ter mais Esse aí está no 160 180 Está na metade ali? Não está muito alto Não, já está no final Lá eles estão fazendo a estrutura Para fazer aquele acabamento Lá em cima Olha aquela coisa lá em cima No topo dele Aqui, nesse Os FG Os KFG tem em cima Aquele detalhe lá Ah, tá Para fazer aquilo lá Ah, entendi Aquela estrutura Toda aquela estrutura Para fazer aquilo ali Só E a quantidade de ferro Que vai lá E concreto Muito legal Aqui está O prédio azul Com os Os vidros azul, né? Colorido Como é que diz O espelhado E lá vai ser verde Vai ser lindo Pele de vidro É um padrão da Mas o One Tower Também lá É o azulzinho Luciano Hang Já está pronta? O que acontece? Já Já tem gente morando lá? Se já tem morando Não sei mais Finalmente Finalmente Que é muito detalhe Olha que onda mais forte Olha as ondas, gente Olha a onda Do nada veio É, gente Com esse solzinho Maravilhoso aqui Vamos encerrando Esse vídeo Agradecendo a presença De todos Vamos agradecer Aqui, amor Cadê eu aqui? Cadê? Cadê? Vamos mostrar o sol Cadê? O amor está me escondendo Cadê? Já sumiu Já sumimos lá Vamos aparecer Vamos ter que botar aqui O sol está no oficcando Vamos encerrar aqui Agora sim Agora vai dar certo Agora vai aparecer Vamos ter que andar de sol Valeu, galera A gente agradece A cada um de vocês Obrigado a todo mundo Até a próxima Nós valeu e Vamos Vamos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri